Salmo do dia, diariamente um salmo bíblico para inspirar e melhorar o seu dia. Seja bem-vindo entre nós Jesus. Terça, 27 de outubro de 2020. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos Deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos Senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte. O seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho. O seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seão, rei dos Amorreus, o seu amor dura para sempre. Jog, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre. Como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Salmo 136 Amém e graças a Deus. Projeto a marca da promessa. Junte-se a nossa família. Mensagens de fé e esperança, todos os dias. Compartilhem o nosso trabalho com todos os seus amigos, familiares e grupos do WhatsApp. Deus está interessado na sua dor. Shalom.